Um círculo está inscrito em um quadrilátero ABCD, seja até o ponto de tangência do lado DA com o círculo. Sabe-se que as medidas dos lados AB, BC, CD formam nesta ordem uma PA crescente de números inteiros, e que a medida do lado DA é 3. Considerando que a medida do segmento TA é um número inteiro, as medidas dos lados AB, BC, CD são respectivamente. Bom, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Antes de a gente resolver, eu vou explicar uma teoria rapidinho aqui sobre ponto potência ou potência de um ponto em uma circunferência. Não interessa o nome que você dê aqui. A questão é que nós temos uma teoria que vai resolver essa questão toda para a gente. Eu vou colocar mais um segmento só para ficar mais fácil de a gente visualizar. Beleza. Então, olha só. Esse segmento aqui, ou melhor, os dois segmentos, o que está para cima e o que está para baixo, eles vão fazer 90 graus com a circunferência. Então, estou trabalhando aqui com ponto de tangência. Esse outro segmento é só um segmento auxiliar que vai passar nos pontos de interseção entre os dois segmentos originais e o centro da circunferência. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou desenhar dois triângulos partindo aqui desse ponto de tangência. Então, evidentemente, são dois triângulos retângulos. 90 graus está aqui, está aqui. E olha só, eu vou chamar esse cara de X, o cara que está na parte superior. E de Y, o cara que está na parte inferior. Como esse aqui é o ponto, o centro da circunferência, aqui só pode ser R e aqui também só pode ser R. Nós temos raio e raio da circunferência. E aí, eu consigo chegar à conclusão de que X é igual a Y. Como? Eu vou usar o Pitágoras. Por exemplo, no triângulo de cima, nesse triângulo aqui de cima, nós temos... Ah, é, falta mais uma coisa. Eu vou chamar esse cara de L, que é hipotenusa, L. O L é comum aos dois triângulos retângulos. Ele é hipotenusa dos dois triângulos retângulos, aliás. Bom, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter, no primeiro triângulo, L² é igual a X² mais R², certo? E no triângulo de baixo, eu consigo a mesma coisa. Só que agora, em vez de X, eu vou ter Y² mais R². E aí, claro, L² é igual para os dois. Isso aqui só vale se você tiver X² mais R² igual a Y² mais R². E aí, claro, R² cai fora com R². Você tem X² igual a Y², só valendo valores positivos, evidentemente. Então, você tem X igual a Y em termos de segmento. Eu vou precisar dessa teoria para resolver a questão. Então, olha só, vou desenhar, deixei desenhada, na verdade, a circunferência inscrita nesse quadrilátero. Quadrilátero não é um quadrado apenas, pode ser qualquer outro tipo de figura. E aí, eu vou dar os nomes aqui aos férteices. A, B, C, D e aqui está o ponto T de tangência. Ele diz que todos os lados têm valores inteiros. E, além disso, AB, BC e CD estão em progressão aritmética crescente. Então, olha só, eu vou chamar AB de X menos a razão K da progressão aritmética. O truque é esse. BC eu vou chamar de X, porque se é X menos K, o próximo termo, que é maior, já que é uma PA crescente, só pode ser X. Se somou X menos K mais K, ficou X. E o CD é X mais K, é o terceiro termo da PA. Está certo? Então, esses três a gente já obteve aqui. Agora, nós vamos usar a ideia do ponto potência de circunferência, que eu acabei de explicar. Bom, partindo do vértice A, a gente sabe que aqui tem 90 graus e aqui tem 90 graus também. Certo? Bom, a gente não sabe quanto que vale o TA, porque o TA, conforme o enunciado, pode ser 2 ou 1. E a gente sabe que o AD é igual a 3. Tudo isso aqui é igual a 3. Então, eu vou escrever simplesmente aqui valendo TA, certo? É o segmento TA, que eu não sei quanto vale. Só que pelo teorema que a gente acabou de verificar, aqui também vale TA. Só que, olha só, AB inteiro é X menos K. Quanto que sobra para cá, então? Se eu tirei de X menos K TA, nessa partezinha vai ter X menos K menos TA. Beleza? E aí, novamente, pelo ponto potência, só que agora no vértice B, sabendo que aqui também tem 90 graus, nessa etapa aqui nós vamos ter X menos K menos TA. Agora, o lado BC inteiro é X, lembra? Isso aqui tudo é X, por causa da progressão aritmética. Então, quanto que sobra para essa outra etapa? X menos X menos K menos TA. Então, isso aqui fica simplesmente K mais TA, nessa etapa. E aí, evidentemente, agora, pelo ponto, pelo vértice C, sabendo que aqui tem 90 graus, usando novamente a ideia do ponto potência, K mais TA na parte de baixo. Então, aqui é K mais TA. Está bom? Bom, se todo esse segmento tem X mais K, quanto que vale nessa etapa aqui, nessa parte? Então, a gente tem X mais K, que era tudo, menos K mais TA, certo? Então, o K vai embora com K, fica X menos TA. Essa partezinha, X menos TA. Consequentemente, aplicando pela última vez a ideia do ponto potência, 90 graus, 90 graus, aqui vai ter X menos TA. E olha só que interessante. O segmento AD é simplesmente X menos TA mais TA. Isso aqui significa que o TA vai embora com o TA. Então, o comprimento do AD é X, pelas hipóteses aqui de progressão aritmética e do ponto potência. Usou geometria e progressão aritmética. E o X e o AD é 3, conforme o enunciado. Então, X é igual a 3. Um dos lados eu já descobri, tá? Então, a gente já tem um dos lados. Qual que é o lado que a gente descobriu? A gente descobriu que AD é igual a X, que é igual a BC. E como AD é igual a 3, isso aqui é igual a 3. Tá bom. Falta descobrir a razão da PA. E como que eu descubro a razão da PA? Vamos pensar um pouquinho. Os três lados aqui, que estão em progressão aritmética, só podem ter números inteiros nos seus resultados, no seu comprimento. Como só pode ter número inteiro, a gente só tem duas opções. Sabendo que o X é igual a 3, o X menos K é igual a 1 ou 2. Por que ele não pode ser zero? Bom, ele não pode ser zero porque é um comprimento, é um segmento. E por que ele não pode ser outra coisa além de 1 ou 2? Por exemplo, 4 ou 5? Ué, porque por hipótese, esquece o desenho, por hipótese do enunciado, o segmento AB, o comprimento do segmento AB, é menor do que o comprimento do segmento BC. São números inteiros e um é menor que o outro. E claro, o BC é menor do que o CD. É a hipótese que ele diz. Uma progressão aritmética crescente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu só posso assumir 1 ou 2. Beleza. Então, nós vamos trabalhar com os dois casos. O caso em que a razão da PA é 1 ou a razão... E o outro caso em que a razão da PA é 2. Então, primeiro, o caso K igual a 1. A razão é 1. Bom, no caso em que a razão é 1, quanto que valeria o AB? O AB tem segmento X menos K. Então, é 3 menos 1, que é 2. E o CD vai ter X mais K. 3 mais 1, que é 4. Certo? Então, os lados do quadrilátero seriam, respectivamente, 2, 3 e 4. Esse é o caso inicial. O caso em que o K igual a 1. Veja, o TA também é um número inteiro. Então, ele só pode ser 2 ou 1 também. Por quê? Porque tudo isso aqui é 3, o AD. E o TA é uma partezinha. Então, ele só pode ser 2 ou 1. Ele não pode ser 3 e nada maior que 3. Agora, veja. Se o TA for 2, aí já não dá certo essa sequência aqui. Por quê? Porque, simplesmente, você teria aqui, TA igual a 2. Bom, isso aqui vale 2 e tudo isso aqui vale 2. Então, isso aqui teria que valer 0. Não dá, né? Então, o meu TA, no caso em que K é igual a 1, o TA tem que ser 1. Tá bom? Agora, nós vamos analisar o segundo caso. O caso em que o K é igual a 2. Então, vamos pensar no caso K igual a 2. A gente vai ver que não dá certo. Por quê? O meu AB vai ser 3 menos 2. 3 menos a razão. Isso aqui daria 1. Mas, veja. O TA só pode ser 2 ou 1. Se o TA for 1, aqui vai ter que ser 0. No mínimo, o que dá é o TA igual a 1. Mas, dá 0 aqui, não dá. E pior ainda, se o TA for 2, não tem nem como, né? Comprimento negativo, não dá. Então, você já nota que, porque o TA só pode ser 2 ou 1, eu não posso ter AB igual a 1. E, portanto, eu não posso ter K igual a 2. Então, esse caso está excluído. E só sobra, evidentemente, o caso 2, 3 e 4. E a resposta está na alternativa B da questão. E a resposta está na alternativa B da questão.